A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso do assassinato de um homem a facadas dentro de um ônibus em Curitiba. O homem é suspeito de praticar também outros crimes. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Wagner do Prado, suspeito de esfaquear o Ziel Branks dos Santos dentro de um ônibus em Curitiba, é suspeito também de matar outras duas pessoas em um intervalo de dez dias. A delegada responsável pelas investigações afirmou que no último domingo, mesmo dia em que matou o Ziel, o suspeito teria assassinado um rapaz no centro da capital paranaense. Wagner do Prado também é suspeito de esfaquear dez dias antes a própria companheira, que morreu. No último domingo, Wagner foi preso em flagrante. Imagens de câmeras de segurança mostram ele e o sobrinho de 17 anos no momento do assassinato de Oziel, que tenta interromper ataques homofóbicos proferidos pelos suspeitos contra um casal de passageiros. É, analisando ali os antecedentes dele, nós vimos que ele tinha antecedentes por tráfico de drogas, organização criminosa, três condenações pelo crime de roubo três vezes, também já tinha um outro homicídio que ele respondia, e ele estava em liberdade provisória pelo crime de roubo, utilizando tornozeleira eletrônica. Porém, ele deixou de carregar essa tornozeleira pouco antes de cometer o primeiro crime de feminicídio. A prisão de Wagner foi convertida em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Na decisão, Fernanda Orzomanzo, juíza responsável pelo caso, considerou a longa ficha criminal do suspeito. Além disso, justificou a conversão da prisão para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica das vítimas sobreviventes. Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente que participou da morte de Oziel, segue apreendido e teve a internação provisória decretada pela Justiça. Temos muitas provas, mesmo ele se mantendo em silêncio, provas de testemunha, provas de imagens de câmeras de segurança. Então, mesmo ele ficando em silêncio, isso não atrapalha as investigações, porque já temos muitas provas, inclusive provas técnicas necessárias para manter ele preso. Em um caso assim de um criminoso em sério, é muito importante a ação rápida da polícia. Deixar uma pessoa com esse perigo todo pelas ruas é colocar em risco a vida de mais pessoas, porque o problema dele deve ser de algum distúrbio mental, uma pessoa que provavelmente tem a psicopatia e que não pode viver por aí, solto, infelizmente. Para ele, né? Mas tem que ser contido para não continuar praticando crimes.